Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News e galera o seguinte nesse vídeo vamos falar do Nubank e a sua marca histórica O Nubank chegou a um grande número de clientes, então ele está de parabéns Vamos falar que os clientes do Nubank também eu creio que só tem que ganhar E o Brasil só tem que ganhar com os números do Nubank Realmente está de parabéns e eu conheço muitas gente que tem o Nubank Que não é só na conta não, ele tem além da conta também tem limite do cartão de crédito E eu conheço muitos que tem limite alto no Nubank que chega inclusive a ser ultravioleta que dá cashback E o seguinte, tem anuidade mas conforme o uso do ultravioleta tem um patamar de uso Não paga anuidade e ainda ganha cashback Bom, então o seguinte, tem o Gold e tem o Black que é o ultravioleta Então o Nubank chegou a essa marca histórica, vamos falar sobre esse assunto Parabéns para o Nubank, só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva no canal, clica no sininho para receber um novo vídeo Também deixa o seu like se você gostar do conteúdo, seu comentário e bora falar sobre esse assunto Bom galera, é o seguinte, um dos donos do Nubank, ele é colombiano E abriu nesse caso o Nubank O Nubank que nasceu o Fintech, que continua sendo o Fintech E o seguinte, ele é colombiano mas abriu o banco aqui no Brasil O Nubank é 100% brasileiro E aí é o seguinte, qual é a estratégia dele de abrir contas Naquela época de aprovar limite de 50 reais E dar a pessoa, a infância, quer dizer, olha a ideia de que vai usando a conta que a gente vai aumentar o limite Bom, e aí ele foi então, com isso ele foi pegando, ele foi sendo bem democrático E foi tendo muitos clientes, muitos, 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 muitos clientes Chegou a marca de 100 milhões de clientes 100 milhões Quase a metade da população brasileira Então parabéns para o Nubank E parabéns para os clientes do Nubank Bom, e aí o seguinte É, esses 100 milhões estão todos no Brasil? Veja bem, no Brasil, ele está no Brasil, está no México e está na Colômbia Mas a empresa é 100% brasileira No Brasil, ele tem 92 milhões de clientes E 7 milhões de clientes no México E 1 milhão de clientes na Colômbia Totalizando 100 milhões de clientes É muito milhões de clientes Então, para você que é cliente do Nubank Não sei se isso é muito bom, tá? Eu não sei, não posso dizer, não posso opinar Porque a gente não sabe qual é a política mesmo Ele dá lá, ele fala sobre os limites Sobre isso e tal Mas não sabe exatamente 100% Qual é o que eles pensam na cabeça Mas aí o seguinte Parabéns para você Não sei se isso é bom ou ruim Ter muitos clientes, ok? Sendo que alguns clientes têm algumas reclamações de limite baixo Mas, como eu disse Eu conheço muitos clientes que têm limite alto Que seja ultravioleta Com cashback legal, ok? Bom, e aí então galera É o seguinte O Nubank, parabéns para ele Bato palma para o Nubank Pela estratégia dele de conseguir Em muito pouco tempo Não tem tão tempo assim Conseguir 100 milhões de clientes Que é uma marca histórica, ok? Sendo que o Nubank é um pouquinho mais nova Do que o Banco Inter, ok? O Nubank é um pouco mais novo Do que o Banco Inter Mas a política do Inter é uma A política do Nubank é outra Mas aí então O Nubank no Brasil tem 92 milhões de clientes 7 milhões de clientes no México E um milhão de clientes na Colômbia Lembrando que só tem um milhão na Colômbia Porque ele entrou lá agora Pouco tempo Vai crescer também Então tá aí galera Parabéns para o Nubank E parabéns para você Que é cliente do Nubank Espero que você que tem limite baixo Tenha maiores limites Que o Nubank muda a política de limite Dá limites maiores Lembrando que o seguinte Que eu conheço uma pessoa Que assim que abriu a conta do Nubank Foi aprovada com limite de 200 reais Dois meses depois Passou para 400 reais Depois quatro meses depois Passou para 600 reais E agora tá lá em cima Então nesse caso É sobre o uso consciente do limite E também do que ele oferece Dos outros produtos que ele oferece Para então você ter os aumentos de limite Assim é que eu vi Essa pessoa que começou com 200 reais Hoje tá o limite lá em cima Ok? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo Parabéns para o Nubank Entre esses 100 milhões de clientes 92 milhões no Brasil 7 no México 1 na Colômbia E parabéns para você Que é cliente do Nubank Espero que o Nubank te dê Bons limites de crédito também Valeu galera